Com foto e estilo para sua casa nas confraternizações de final de ano. A Fine já está no clima de Natal. A árvore de Natal e as luzes piscantes convidam para o universo de muitas novidades. Mimos personalizados e decoração com aquele toque de sofisticação na Fine Welcome Center e na Rua Panamá. Por aqui, o Natal já chegou cheio de estilo. A mesa moderna e sofisticada traz harmonia e requinte nos tons de verde, dourado e branco para jogos americanos, guardanapos, objetos decorativos e o jogo de jantar. Nesta outra mesa, mais tradicional, a predominância do vermelho, do verde e do branco. O castiçal dourado dá um charme especial. Por toda a loja, Papais Noéis em diversos tamanhos e cores. Guilandas, potes de biscoitos natalinos, canecas, além dos aromatizadores para ambientes, mais sabonetes na bandeja dourada. Para o estofado, mantas e almofadas com motivos natalinos. A Sagrada Família para o Presépio e as Corujinhas de Natal, que estão super em alta. Falando ainda em decoração, as peças de Murano com pé de ouro são sensação. E tem até peça exclusiva assinada por designer. Novidades e conforto para o lar é só aqui na Faine. Novidades e conforto para o Lar. No dudes, humildades e conforto para o lar é só ali na Faine. No viewer tempo para o lar é só aqui. Novioleta e conforto para o larga. No Nope postedi só aqui no someone esikkelo. Obrigado.